Fala galera, beleza? Eu sou o Clébio Damas Olá telespectadores, então Agora há pouco eu postei no meu story perguntando O que vocês querem ver? E muita gente ficou falando Material escolar, material escolar, material escolar Material escolar, material escolar, m***a Gente, olha só, eu tô na faculdade, eu sou uma pessoa largada E eu cago com material escolar Então hoje eu vou mostrar o meu material escolar 2019, honestão da faculdade Então se você aí tá na escola, já vai se preparando Pra como vai ser seu futuro Você que gosta de um monte de coisa arrumadinha, já desiste Já desiste que não tem nada disso Porque esse vídeo vai ser real, oficial E você que tá na faculdade, tu vai se identificar Liga aí até o final e já comenta aí debaixo E você também carrega essas coisas Esse vídeo vai ser basicamente um manual de sobrevivência A universidade Então não esquece de deixar seu like Aqui debaixo, se inscreve aqui debaixo do canal Vai, se inscreve aí, compartilha com seus amigos E agora, Cris, avasa daqui que eu tenho que gravar Eu tô trabalhando Caguei, ninguém manda eu tô trabalhando em casa O maluco é brabo, porra Esse vídeo contém grande dose de ironia Oi meninas, tudo bom? Nesse vídeo eu vou mostrar o meu material escolar da faculdade de 2019 A primeira coisa que eu vou mostrar é minha mochila Dessa que eu ganhei do Harry Potter Olha que coisa mais linda E assim, eu só tô usando ela que é bonitinha, assim, novinha Porque ganhei Porque comprar, jamais Mas ela é da Grifinória Vamos fingir que é da Lufa Lufa Vamos botar uma casa decente nessa mochila, né Pra fingir que eu não sou poser É Grifinória que a gente sabe que só tem poser, né Tudo certo? Tá ótimo Ai, velho, é muito fofo, né Tá com cheiro de nova Isso daqui é sério, isso daqui é sério Linda, né A primeira coisa que eu vou mostrar Que eu acho que é a coisa mais importante do material escolar É fone de ouvido O fone de ouvido ele é muito importante Você levar pra escola Pra você que quiser escutar uma música dentro de sala A aula estiver muito chata Ou então, no meu caso, como eu sou produtor de conteúdo Blogueira, modelo, geradora Eu gero conteúdo pro Instagram Eu gero conteúdo pro feed Eu acho muito bom porque eu consigo o quê? Botar e ver os stories Que é bom pra você ficar dentro de sala Você coloca os stories debaixo da carteira Coloca o fone aqui no ouvido E vai passando É bom que você consegue ficar com um ouvido na aula E um ouvido no mundo Porque celular é cultura E se por acaso o seu professor não deixar fone Outra coisinha que eu sempre levo comigo É uma blusa de frio Mesmo no calor, no frio A gente sempre leva Por quê? Vou te ensinar uma tática Você coloca o capuz Tem que ser uma blusa com capuz, tá meninas? Eu não sei se você tá focando Mas você pode colocar o fone de ouvido E tampar com capuz É algo muito importante pra escola Porque eu acho uma coisa muito boa Que você pode Inclusive se você for fazendo Wolfsmeyer Que já pega aquela covusa Wolfsmeyer Sabe? Você já faz uma matéria extracurricular Que é teatro Se liga nessa imagem seguinte Que tá passando dentro de sala de aula Viu? Você desconfiou que eu tava tutando música? Não desconfiou Parecia que eu tava estudando Parecia? Parecia Mas apenas tava fazendo um pênis no meu caderno Gente, é isso que eu acho De matéria extracurricular Eu acho que inclusive Que você tá fazendo uma faculdade Tem que fazer matéria, né? Tem que fa... Inclusive na faculdade Tem que escolher uma matéria pra você fazer Já queimou o teatro aí Já aproveitando pra falar do caderno Assim como a mochila Eu também ganhei O que que é isso? É do Zelda Já joguei Zelda alguma vez na vida? Não Sei o que ele faz na vida? Não Nem sei onde que joga Não sei se é Xbox Não sei se é computador Mas ganhei Eu vou usar Inclusive eu tô usando esse caderno Já tem uns três períodos Mas a gente faz o que? A gente recicla Não, o pior que eu falei Tô usando três períodos Tem três folhas escritas Ai gente, é assim a vida da faculdade É uma folha pra cada período Mas então Se Deus quiser Vou terminar a faculdade Comer no caderno Pra não gastar a folha Eu tô pensando no mundo Pra não poluir Outra coisa Que também tem que ter na bolsa De todo universitário É o bilhete único Porque o universitário é pobre Gente, o universitário Não tem dinheiro pra andar de Uber Não tem dinheiro pra comprar carro Se você tem carro É dos seus pais Eu não tenho culpa Se meu pai não tem uma empresa Pra me dar emprego É porque você mereceu Mas assim Para as pessoas normais Meros mortais Precisa de um passe de ônibus também Eu não sei se vai estar focando Passe Outra coisa que é indispensável Na bolsa de qualquer pessoa Que faz universidade Principalmente for da área de comunicação Pra quem não sabe Eu faço publicidade e propaganda E assim Na área de comunicação Tudo que você tem que fazer na faculdade É em grupo Grupo, grupo, grupo Porque no trabalho Na vida real É tudo feito em grupo Então ele já ensina na faculdade Você tem grupo pra tudo Sério Tem grupo pra tudo Você não faz um trabalho sozinho Aí uma coisa que eu acho muito importante É você sempre ter o quê? Uma faca dentro da sua bolsa Por quê? Isso eu acho um método bom pro grupo Porque o grupo sempre começa bem Mas depois No final Quando as pessoas começam a não fazer as coisas Você tira uma faca Que tudo se resolve, sabe? Se metade do grupo faz E outra metade não faz Leva uma faca Talvez uma facada no estômago Talvez cortar o pâncreas Eu acho assim Que até dá pontos pro seu grupo Sabe? Você fala Putz, tem uma pessoa enferma no grupo Então você pode levar pontos E já que a gente tá falando em ponto Outra coisa que eu acho Que todo universitário Precisa na sua mochila É no celular Eu não sei se você vai tá focando Do seu professor com uma amante Porque se por acaso Você estiver precisando de pontos Se for levar bomba Você pode ameaçar seu professor Com a foto dele Com a amante Que ele vai te dar ponto E assim você vai passar de semestre É um método muito fácil Que eu já fiz bastante Sempre dá certo, tá gente? Eu recomendo Inclusive é uma diquinha Eu não sei se vocês já fizeram Mas eu acho algo válido Já deu certo comigo Com algumas amigas Algumas vezes Outra coisa também Que todo universitário Aluno tem que ter É uma caneta Uma caneta Mas a caneta do universitário Ela é sempre assim Levemente gasta Na ponta Sim, ela é sempre sem O tubinho Não sei se você tá focando Foca, 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 foca Ela é sempre assim Bem cuidada Nada de ansiedade Nada de ansiedade Nada de ansiedade Psicológico Claro que não A gente percebe Que a pessoa nem precisa De ir no psicólogo Mas esse é meu jeitinho Gente, isso é sério Porque eu tenho Leve ansiedade Aí eu como a caneta inteira Inclusive Às vezes eu mordo Estouro a tinta na minha boca Eu tenho que sair dentro de sala Limpar tudo Vocês podem estar perguntando Clébio, e o lápis? Ou a borracha? Eu acho desnecessário Na verdade Na universidade Gente, assim Eu tenho até uma diquinha Diquinhas pra vocês Eu acho que o certo É na primeira semana de faculdade Você pedir um lápis emprestado Pra alguém Tem que ser um lápis preto Gente, tipo assim Eu tenho um aqui Até pra exemplificar pra vocês Esse preto Que assim Que todo mundo pode comprar Você pega emprestado Com algum amigo seu E nunca mais devolve Porque como ele é um lápis simples É algo que A pessoa não vai falar que você roubou Sabe? Porque é barato 50 centavos Mas você está economizando 50 centavos E outra coisa também Aquela borracha preta também Ela é muito boa Você pede emprestado Faz de sonso E nunca mais devolve Tira capinha Seu amigo nem vai perceber É uma dica muito boa Pra economizar Nessa volta às aulas Que eu sei que tudo é muito caro, né? Outra coisa que não pode faltar Na bolsa de universitário É um travesseiro E também um edredor, meninas Porque vai que na sala Te bate um soninho Bate uma vontade de dormir Aquele professor chato Aquela aula de filosofia Que toda faculdade tem Não sei pra que Que ninguém grava nada Então, pelo menos com isso Você pode repor seu sonho Que já na faculdade Você não dorme muito bem Principalmente na época de TCC Você vai ter sono acumulado Então nada melhor Do que dormir na sala Já que a faculdade Faz você não dormir Vamos dormir dentro dela É um método de revolução Eu acho que vocês não podem Gente, não esqueçam Não esqueçam Esse é um material muito importante, tá? Pode levar vocês A bomba Bomba da faculdade Outra coisa que eu sempre Levo comigo na minha bolsa É uns papéis Assim, gente Já cortadinhos Pronto pra cola Eu acho que esses Papéis assim fininhos Já cortadinhos Pequenininhos Eles são ótimos Pra passar cola na prova Prático Você não precisa cortar na hora Não precisa ficar mexendo no celular Que é algo perigoso Que tem luz Pelo menos aqui Já vem cortadinho Do tamanho perfeito Pra você escrever Um parágrafo da sua questão E mandar pro seu amiguinho E é um papel fininho É um papel fácil de ser levado Então eu acho sempre importante Você ter o papel da cola O papel da cola É sempre algo importante levar Não precisa levar todo dia Só no dia da prova Mas é bom sempre ter contigo Às vezes também Aquele lápis tabuado Te ajuda Uma calculadora escondida Assim, também faz muito bem Inclusive, outra diquinha Que eu já fiz Diquinhas, tá? É fazer tatuagem de rena De fórmula Porque se você tá chegando Perto da prova Você faz uma tatuagem de rena Da fórmula Que não vai ter como O professor te tirar Dentro de sala Vai proibir você De fazer a prova Porque você tem uma tatuagem Não vai A tatuagem de rena Sai rapidinho Melhor ficar 10 dias Com uma fórmula no braço Do que repetir de semestre, né? Outra coisa que todo universitário Precisa ter na bolsa É camisinha Gente, camisinha é muito importante Porque assim Na escola, gente As pessoas ainda estão aprendendo A lidar com essas coisas e tal As pessoas vão lá Dar um beijo e tal Mas na faculdade Você tem que estar sempre preparado Pra alguém te puxar pro banheiro Você tá passando assim No corredor Alguém te puxa pro canto Sabe? Que é algo mais Mais de 18 anos Entendeu? Inclusive, camisinha é muito importante Pra se você tiver precisão de ponto Pra passar em alguma matéria Você pode dar em cima de um professor E ficar sempre protegido Porque a gente é puta Mas a gente é uma puta saudável Por isso eu falo sempre, gente Se protejam Se protejam E vai que também Vocês encontram um velho rico Na faculdade Vocês podem parar na faculdade Que é algo que ninguém quer fazer mesmo A gente repara a faculdade Pega o velho rico Mata ele E fica com a herança E gente Antes da última coisinha Que eu tenho aqui na minha mochila Pra mostrar pra vocês Não é de deixar o like aí de baixo Se inscrever no canal Tá bom? Se inscreve no canal Compartilha pro seu amigo Que tá entrando na faculdade agora Aquele seu amigo Que faz faculdade Ou aquele amigo Que gosta de ter umas coisinhas fofas De material Que gasta um monte assim na escola Mas fala assim Meu filho Calma que na faculdade vai ser assim Pode jogar isso tudo fora Manda pra ele se preparando Tá bom? Já manda pros amigos aí Que é bom que vocês comentam Junto do vídeo e tal Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve aí Se inscreve Vão chegar em um milhão também Rumo a um milhão aí E por último Uma coisa que eu acho muito importante Que é algo realmente que me toque É algo que eu acho importante A gente ter com a gente sempre É uma bíblia, meninas Eu acho que a bíblia É algo muito importante A gente levar pra escola Porque É Sabedoria A sabedoria completa Que seu professor acha Que sabe alguma coisa Não sabe Se você tá lá Marxismo Fala assim Sai! Sai! E você tem prova Você tem prova Fala assim Marxismo não existiu Deus falou Faz a luz Faz a treva Aí é isso Entendeu? E ele não vai poder te dar errado Porque aqui tá sabedoria Eu acho que é algo bom também O quê? Pra gente orar Pra gente ser Perda de recuperação Perda da bomba Vai que a camisinha Que o professor não deu certo Vai que a foto da amante A mulher dele já descobriu Aí a gente apela Pra oração Que vai que a gente passa Então eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Gente Eu espero que vocês usem essas diquinhas Eu espero que vocês tenham gostado Do meu material também Não se esquece de deixar seu like aqui debaixo Se inscrever no canal Compartilhar com seus amigos Que estão na faculdade Como eu tá na faculdade Beijão Falou Tchau 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 Tchau